O nome do poeta é José Pinal e eu vou terminar com um abraço para todos vós, um beijinho, cumprimentos, tudo de bom, que esta ascensão tenha sido, dentro dos possíveis, o melhor que realmente se conseguiu fazer e que para o ano a gente se encontra cá para usar 15 dias de ascensão, no mínimo, no mínimo, 8 dias por conta da Vila e os 8 por conta da Câmara Municipal. Pode ser assim, combinado, bom ano, agora que os chamosquenses vão se organizar e vamos festejar 8 dias à nossa conta. Começamos logo 8 dias antes. Chamo-nos com a Vila Portuguesa para vocês, muito obrigado por continuarem desse lado, obrigado pelos vossos comentários também, bem-ajam, paz e saúde para todos, tomem conta de vós, nós tentamos fazer o mesmo conosco. Até sempre. Feita de vales e montes, um presépio tu parece, um mirador horizonte, onde vejo e faço pressa, no tremonte, no bom fim, beijo de lá, campina, teus campos férteis sem fio, lindos olhos de manhã, chamusca. Chamusca, linda vila portuguesa, quadro de rara beleza, neste nosso ribatejo, chamusca. Música Quem vier para te ver, já mais te vai esquecer, jardim à beira do tejo. Música As tuas casas branquinhas, bonitas como a turqueza, mantém a traça fresquinha, das vilas bem portuguesas, lindas igrejas tu tens, cada uma um monumento, são teus chamus que são pães, Tu guardas com sentimento, chamusca. Chamusca, linda vila portuguesa, quadro de rara beleza, neste nosso ribatejo, chamusca. Quem vier para te ver, já mais te vai esquecer, jardim à beira do tejo. Música Chamusca, quem vier para te ver, já mais te vai esquecer, jardim à beira do tejo. Música Música Até sempre.